Um famoso aplicativo de trânsito e navegação apontou em um levantamento que Rio Preto é hoje uma das melhores cidades do país para se dirigir. Foram levados em conta vários pontos, entre eles segurança no trânsito e estrutura oferecidos ao motorista. Mas nas ruas tem muita gente que não concorda com o resultado. Sidney é taxista, trabalha no meio há oito anos. Já foi também entregador e moto taxista. O escritório dele é no trânsito e diz que aqui em Rio Preto o dia a dia é sofrido e exige muita atenção e paciência. O próprio motorista é muito mal educado no trânsito. Também tem questões de sinalização de trânsito que às vezes são meio ruins, são valetas inapropriadas, que são valetas muito fundas, lombadas muito altas. Quando contamos a ele que um levantamento feito por um aplicativo de trânsito e navegação colocou a cidade como uma das melhores do Brasil para se dirigir, ele estranhou. Ele e muitos outros motoristas de Rio Preto. Todos os que conversamos falaram do estresse e das dificuldades enfrentadas pelas ruas da capital do Noroeste Paulista. A pesquisa foi feita em cidades com mais de 40 mil usuários. O estudo que analisou a satisfação dos motoristas de 38 países é baseado em seis fatores, como nível de trânsito, segurança e qualidade da via. Além de Rio Preto, Jacareí e Piracicaba, também no estado de São Paulo, tiveram as melhores pontuações. O trânsito de Rio Preto também é considerado violento, segundo levantamentos feitos por órgãos especializados. No ano passado, 74 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito, de acordo com a APATRU. Neste ano, já foram contabilizadas 55 mortes na cidade. O SBT Interior já mostrou esta situação. Campanhas são realizadas com o intuito de orientar e conscientizar os motoristas. Segundo o IBGE, Rio Preto tem hoje um carro para cada dois habitantes, número considerado elevado e que deixa o trânsito ainda mais complicado. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostraram que em 2016, 2.575 pessoas ficaram feridas na cidade. O comportamento ideal seria que os motoristas sejam mais tolerantes e busquem uma qualificação para eles terem consciência de como é dirigir um veículo da maneira correta. Ter a consciência que ações podem vir, condições adversas podem surgir. Isso entra também em condutores que não são tão qualificados e você se antecipar ao momento e prevenir o risco e perceber o risco de acidentes.